Oi gente, boa tarde! Hoje nós vamos falar de Sisteminha Embrapa. Sisteminha Embrapa é um processo de integração criado pelo pesquisador da Embrapa, Luiz Carlos Guilherme, que tem como foco na agricultura familiar e sustentável. Ele tem como base no aumento da qualidade e quantidade da produção, além de funcionar como fonte de renda se houver excedente. Ele pode ser adaptado em ambientes urbanos, peri-urbanos ou rurais para gerar segurança e soberania alimentar para os seus usuários. O Sisteminha Embrapa é feito para qualquer um que deseja aumentar sua produção e ter autonomia e diversificação. É feito principalmente através da criação de peixes, além da criação de galinhas, porquinhos da Índia e codornos. Esses animais, além de fornecer a carne e os ovos de cada dia, também geram resíduos que serão usados para a compostagem, adubação e fertilização de hortas. O Sisteminha busca utilizar todos os resíduos de forma integrada para melhorar o desempenho da plantação. O Sisteminha, além de precisar de pequenos galpões para a produção de frango e as codornos, o tanque para a agricultura também se faz extremamente necessário. A criação do tanque é feita com materiais acessíveis que podem ser encontrados na região e pode inclusive ser feita a partir de uma caixa d'água convencional. O tanque pode ser feito em qualquer quintal e essa água vai ser reutilizada, assim como os resíduos dos outros animais, para cultivo e compostagem que serão usados no Sisteminha. O custo para se fazer o tanque é bem barato. É possível fazer com papelão, que são cortados em forma de tabates de 1,30 a 1,5 metros e mantendo a altura do tanque 70 centímetros com volume de água de aproximadamente 6 a 8 mil litros. Essa quantidade chega a ser suficiente para criar até 30 quilos de peixe em 90 dias. As galinhas, porquinhos da índia e encodornos, são criadas em galpões separados, vacinados e vervenfugados para impedir a proliferação de coccidiosos. Esses galpões devem fornecer comida e água limpa à vontade. Eles devem permitir o crescimento saudável dos animais e que principalmente permita a obtenção de resíduos a partir de suas fezes. Esses resíduos podem ser obtidos através de um coletor que fica embaixo dos ninhos ou da gaiola. Todos esses resíduos obtidos através das fezes animais vão ser utilizados para um sistema de compostagem em camadas junto com as folhadas coletadas no quintal. A mistura da compostagem deve ser revirada a cada 15 dias e dessa forma criar intervalos entre uma mistura e outra a cada 15 dias para se obter 3 camadas, uma no estágio inicial, uma no estágio intermediário e uma no estágio final. Um composto com 45 dias na fase final ainda não está pronto para adubar a plantação. Ele, na verdade, é utilizado para a produção das minhocas. Dessa forma, as minhocas vão trabalhar para produzir o nosso estágio final de esterco. Para receber a adubação, as plantas vão ser separadas de acordo com o ciclo reprodutivo. Vão ser 3 seções de 5 metros de comprimento com 10 plantas em cada e a cada sessão tem um intervalo de 30 dias de uma da outra. Depois de 6 meses, esse esquema possibilita que a família consiga arrancar um pé, seja ele de mandioca ou milho ou inhame, dependendo do tipo de plantação, a cada 3 dias. E esse pé disponibiliza pelo menos 3 a 4 quilos de macaxeira. Isso é repetido por milho, abóbora, inhame ou batata doce. Já as frutas, são plantadas 3 de cada tipo, com intervalo de 1 metro de tamanho de uma para a outra. Dessa forma, provém frutas em diversos estágios de produção. O tanque, além de prover os peixes, ele também pode ser utilizado como forma de nitrogênio para as plantações a partir da água de irrigação. Dessa forma, a família irá conseguir desfrutar de uma forma sustentável todos os nutrientes necessários para uma vida saudável a partir do Sistemia, garantindo carboidratos, proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal, minerais e vitaminas. Tudo a partir do frango, do peixe, das codornos, dos porquinhos da Índia e inclusive da agricultura. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri